Olá seja muito bem-vindo ao Instituto Palas Mar no vídeo de hoje vamos falar sobre a média de corte do Cefac Macman que aconteceu na capitânia dos portos de Paraty no ano de 2023 Cefac Macman é o processo seletivo para marinheiro auxiliar de convés e marinheiro auxiliar de máquinas ok bom mas antes começar a falar sobre o vídeo peço a você que deixa aquele like se inscreva no canal e olha a descrição do vídeo porque lá vou deixar para você o link do nosso site onde você pode estar acessando e se cadastrando tá recebendo diretamente no seu e-mail todas as informações sobre o processo seletivo da marinha mercante então ao se cadastrar aqui no nosso site é só colocar o seu nome escrever o seu e-mail seu e-mail com todas as letras em minúsculos é muito importante e clicar em ver para mim que você estará cadastrado Ok na descrição do vídeo também você vai encontrar aí o link do nosso conteúdo que a nossa postura de português e matemática com tudo que você precisa saber e estudar para as provas do Cefac Moc, Cefac Mão, Cefac MFC, Cefac Mfm, Cefac Macman que é para esse processo seletivo e também o CAC CETESC para cozinheiro taifeiro e enfermeiro da marinha mercante ok ela vai encontrar toda a parte teórica de português e matemática e exercícios para estar treinando a parte teórica também vai receber todo nosso acervo de provas anteriores para que você possa treinar diretamente com a banca examinadora e também vai ter acesso a vídeos de resolução das questões de matemática das provas anteriores para que você possa tirar as suas dúvidas ok então aqui no site você pode estar acessando esse site aqui que a gente mais divulga mas você também pode estar encontrando o site da página aqui da Hotmart ok que essa página aqui beleza também tem todas as informações aqui sobre tudo que tem dentro do nosso conteúdo beleza então tudo aqui tá bonitinho aqui todas as informações detalhes tá e estamos em processo também de colocar vídeo aulas aqui de matemática no momento só tem apenas três mas futuramente terá todo o conteúdo aí da do conteúdo programático para as provas do cfac e do cac beleza bom na descrição do vídeo também vai ter aqui o link da nossa comunidade no Facebook é nosso grupo do Facebook voltado para a Maria Mercante toda vez que tiver uma novidade um processo seletivo um visual uma pergunta pertinente ou assunto pertinente a Maria Mercante eu vou estar colocando aqui no nosso grupo beleza então vai estar lá na descrição do vídeo só para lembrar e também na descrição do vídeo vai ter o link do nosso Instagram onde você pode estar acompanhando os passos seletivos vendo a resposta das perguntas em vídeo e muito mais beleza então todos esses links aí estarão na descrição do vídeo beleza então vamos lá pegar aqui o documento aqui que saiu na capitaneia das portas de Paraty que é esse camarada aqui ó candidatos aprovados no exame de conhecimento cfac Macman de 2023 em Paraty só lembrando que lá foram 30 vagas então vai a média de vaga até aparecendo aqui na tela a média de corte é a média do último a entrar último não do da pessoa que entrou lá na última vaga do dentro do número de vagas de do processo seletivo então se foi 30 vagas o média de corte é do trigésimo ali beleza então o trigésimo aqui foi a Catarina aparecida e ela teve uma média aí ó de 7.2 beleza então que tá a idade que botaram aqui também do pessoal né também um critério de desempate em português ela tirou 7.5 e matemática tirou 7 ficando com 7.2 aí na média final dela aqui beleza então ela foi a última colocada dentro do número de vagas então a média de corte é a sua média ali que é 7.2 ok então como ela aqui o critério de desempate também a idade então ela ficou na frente aqui do Anderson Anderson também tem serviço teve 7.2 ficou em trigésimo primeiro beleza então média de é isso é a média do último ali dentro do número de vagas Beleza então era isso que eu queria mostrar senhores é bem simples é bem tranquilo é média de corte aí do processo seletivo Cefact Macmonkey para marinheiro auxiliar de convés e marinheiro auxiliar de máquinas que aconteceu em 2023 na capitania dos portos de Paraty Beleza bom espero que você tenha gostado do vídeo fique com Deus não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e olhar a descrição do vídeo porque lá vai ter o link aí do nosso site onde você pode estar cadastrando e recebendo as informações o link do nosso conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar para estudar para os processos seletivos da Maria Mercante essas duas páginas aqui também o link da nossa comunidade no Facebook também o link do nosso Instagram para você acompanhar todas as informações Beleza bom espero que você tenha gostado do vídeo fique com Deus e te aguardo aí no próximo vídeo vídeo